Oi! Vocês têm dúvida em relação a essa palavrinha aqui? Olha a frase, ai, eu estou com uma preguiça hoje. Nós temos, geralmente, a tendência a colocar o i no lugar do e, mas o correto é preguiça. Eu estou com muita preguiça hoje, ok? Eu sou a professora Rose, fica com Deus, tchau!